Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre o novo cartão Mastercard Black do Banco de Brasília BRB para advogados OB, exatamente, não precisa ser correntista do banco para ter o cartão Mastercard Black, é sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje Gente, o BRB de Brasília lançou os cartões para advogados da OB, logicamente sendo as variantes Gold Internacional, Platino Internacional e Black Internacional todos pela bandeira Mastercard e caso o advogado tenha interesse em ter um desses cartões não necessariamente precisa ter conta com o BRB de Brasília você não precisa ter conta com o banco para ter um desses cartões basta solicitar o cartão, enviar os documentos que é necessário e você poderá escolher um dessas três variantes Gold, Platino e Black para vocês advogados OB, tá certo? conforme vocês estão vendo na tela do vídeo os cartões Gold, Platino e Black, muito bonito o designer do cartão é muito bonito, não é verdade? então vamos agora saber os benefícios para quem é advogado OB quem tem esse cartão, quais são os benefícios então? você terá então o reembolso, usando o cartão R$1.000, R$2.000, os cartões da OB e terá o reembolso na fatura dos seus cartões co-brand, tá ok? até 100% de isenção da anuidade vamos saber então as regras para ter anuidade zero com os cartões Gold, Platino e Black da OB com o Banco de Brasília gastando no cartão Gold R$1.000,00 por mês no Platino R$2.000,00 e no Mastercard Black OB R$5.000,00 por mês você terá 50% de desconto na anuidade gastando R$2.000,00 no Gold, gastando R$6.000,00 no Platino e gastando R$10.000,00 no Mastercard Black você terá 100% de isenção na anuidade você pode também ter o reembolso com o programa Spotify usando os cartões Mastercard Black, Platino e Gold da OB você pode ter o reembolso dos seus serviços de Spotify usando logicamente os cartões, cadastrando os cartões Gold, Platino ou Black da OB e você poderá ter o reembolso então também desse serviço no valor máximo de R$16,90,00, tá ok? logicamente que a assinatura do Spotify precisa ser cadastrado com um dos cartões da OB, o Gold, o Platino ou o Black, tá certo? com os cartões também te dá direito a sala VIP em Brasília até mesmo no nível Gold, Platino e Black vamos saber a quantidade de acessos que eu terei com esses cartões então sala VIP Club, voos nacionais 5 acessos para o Gold, 5 acessos para o Platino e 5 acessos para o Black sala VIP internacional em Brasília o Gold nenhum acesso o Platino 3 acessos e o Black 3 acessos também em breve terá uma sala VIP de Brasília exclusiva quem tem os cartões BRB poderá ter acesso a nova sala VIP de Brasília que vai ser inaugurada aí em breve, tá certo? logicamente que com esse cartão Mastercard Black você terá acesso a sala VIP lógico, da Mastercard Black em GRU, em Guarulhos nas duas salas, a 1 e a 2, de graça portando o cartão Mastercard Black se você gastar mil reais com os cartões 50% de desconto na mensalidade se gastar dois mil reais terá isenção total na mensalidade da OAB também então você pode ficar livre da mensalidade da OAB mensalidade da anuidade do cartão e benefícios exclusivos com os cartões principalmente do Mastercard Black que te dá um mundo de vantagens aí, tá? o Gold tem os seus benefícios o Platinum também mas o Black é superior, tá ok? a pontuação dos cartões vai para o programa curta aí do BRB sendo o Gold 1 ponto por dólar gasto o Platinum 1.5 por dólar gasto e o Black 2 pontos a cada 1 dólar gasto tá certo? caso você não atinja a meta, né? de compra pra ficar livre da anuidade o Gold 312 reais o Platinum 444 reais e o Black 894 reais você pode cadastrar os cartões também no programa Lounge Key onde terá acesso às salas VIPs também do programa Lounge Key logicamente que cada entrada será cobrado 32 dólares por entrada, tá ok? brbcard.com.br barra portal barra home solicitação de cartão da OAB e você vai clicar nesse link e vai clicar então escolha o cartão e aí vai abrir pra você então Mastercard Black OAB Nacional Mastercard Black OAB Nacional e Mastercard Platinum OAB Nacional então terá esses 3 cartões pra vocês adquirirem escolher aí preenche seus dados muito fácil simples assim coloque sua renda escolha o vencimento da fatura você possui conta no BRB sim ou não já possui conta BRB Card sim ou não você pode escolher os serviços adicionais comprovantes tá? que vão precisar aí que eles vão te pedir que é a foto da carteira da OAB identidade ou CNH selfie solicitante do cartão junto com documento de identificação cópia recente até 3 meses do comprovante de endereço e opcional cópia do comprovante de renda então não é necessário comprovante de renda porque eles vão usar como renda presumida então qualquer um dos 3 cartões que você solicitar o Gold o Platinum ou o Black você terá a chance de ser aprovado em qualquer um desses 3 cartões tá certo? tá aí pra vocês mais um vídeo do BRB de Brasília aqui no canal cartões de crédito alta renda vamos para os abraços então Genilson Brandão um grande abraço Clóvis Advogado um grande abraço Lucas Barreto Cardoso um grande abraço José Carlos Ribeirão Preto meu irmão um grande abraço Fernando Eminim um grande abraço Doutor Eduardo Advogado aqui de São Paulo também um grande abraço Rodrigo Mesquita um grande abraço Edelino Ótica Santos um grande abraço pra vocês também pessoal eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo até o próximo fique com Deus um grande abraço um grande abraço Obrigado.